Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa moeda de 100 réis do ano de 1871. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda moeda aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, 100 réis do ano de 1871, aqui ó, 100 réis, tem as escritas aqui, o decreto de número 1817 de 5 de setembro de 1870. Tem uma estrela aqui nessa parte, tem esse detalhe aqui no bordo da moeda aqui, nós viramos a moeda, temos aqui uma efinge sendo representada pelo brasão do império, Temos a data aqui ó, 1871, essas duas estrelas aqui do lado. Temos aqui ó, a efinge sendo representada pelo brasão do império pessoal. Temos aqui esses ramos entrelaçados, a data e as duas estrelas do lado, e as escritas império do Brasil. Pessoal, é uma moeda de origem do país Brasil, de 100 réis, teve nos anos de cunhagem, que iniciou nos anos de 1871 até 1885. Ela fez parte do período monetário Imperador Pedro II, que iniciou nos anos de 1831 e foi até nos anos de 1889. Teve uma circulação normal, a sua composição é feita de corpo níquel, tem um tipo de bordo liso, o formato redonda, um alinhamento moeda, um peso de 9,8 gramas em peso, um diâmetro de 27 milímetros no diâmetro, e uma espessura de 2,2 milímetros na espessura. Vamos comentar de valores, pessoal. Temos um catálogo aqui como referência. 100 réis, corpo níquel, ano 1871, MBC, R$ 50,00, Soberba R$ 150,00, e Flor de Cunho R$ 450,00. Foram cunhadas 4 milhões de peças pela casa da moeda da época. É isso aí, pessoal. Hoje nós apresentamos para vocês, aqui no canal Neri Coleções Oficial, essa linda moeda de 100 réis do ano de 1871. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem, e ative o sininho de notificações, para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.